A UPL está presente no 13º Congresso Brasileiro de Agudão, aqui em Salvador, em parceria com a Abrapa. Nós da UPL estamos com o stand personalizado, pronto para receber você, amigo cotonicultor. Convido vocês a nos visitar e conhecer o que é a parceria real da UPL. Vem conosco! A UPL, através da Open Egg Farm, uma empresa do grupo UPL, trouxe aqui para Salvador a parceria real UPL. Nós sentimos na pele como foi difícil produzir essa fibra nessa última safra. Nós trouxemos aqui o nosso stand com muitos detalhes como foi essa jornada, como nós, UPL, produzimos o nosso algodão. Nós temos aqui produtos em lançamento, produtos em desenvolvimento, e por isso eu convido você, amigo cotonicultor, a nos visitar, a entender um pouco mais, com mais detalhes, o que é essa parceria real e o que a UPL tem para oferecer para vocês para essa próxima safra. Venha nos visitar!